Música Bom dia, está começando mais um Bahia Motor para mais de 400 municípios do nosso querido. E o programa de hoje está muito bacana, dá só uma olhada. Música O Bahia Motor mostra os cuidados com o óleo do seu carro. Finalmente chega o esperado e festejado Nissan Kicks. Os apaixonados por Fusca falam da falta que esse carro faz. Diversão e muita adrenalina nas provas da Suzuki em Curitiba. E prova de velocidade na terra em São Francisco do Conde foi adiada. Isso e muito mais você vê agora no Bahia Motor. Música A Blitz do programa Bahia Motor vai mostrar para você quais são os cuidados com o óleo do seu carro. E os problemas se você passar do tempo para efetuar essa troca. Fique de olho. Lubrificação, limpeza e refrigeração. Essas são as três principais e importantes atuações do óleo para o motor de carro. Talvez por ter tantas utilidades, marcas e tipos, o lubrificante costuma causar algumas dúvidas. Ficar muito tempo sem trocar o óleo do carro pode causar vários danos ao motor. Já que este é responsável por lubrificar as peças e fazer com que elas funcionem corretamente. Muitos motoristas não têm o conhecimento sobre este fator. E ultrapassam o tempo ou a quilometragem indicados para o motor do seu carro. Isso pode causar sérios prejuízos ao proprietário do veículo. Desde o surgimento de borra ao travamento do motor. O prazo para a troca do óleo é diferente para cada modelo. Por isso, o ideal é sempre consultar o manual do veículo. Geralmente, em condições de rodagem normal, a troca é aconselhada a cada 10 mil a 15 mil quilômetros. Este prazo pode cair para 5 mil ou 7 mil quilômetros quando o carro é submetido a condições adversas. Como o trânsito caótico das grandes cidades, superfícies irregulares e altas temperaturas. E para falar mais sobre o assunto, fomos até uma oficina de Salvador conversar com um especialista. E para falar sobre óleo, vamos conversar com quem realmente entende do assunto, Humberto Cajaíba. Então, Humberto, qual a importância do óleo do carro? O óleo tem a grande responsabilidade de fazer todo o sistema de lubrificação dos componentes do motor. Quer seja ele o próprio motor, o sistema de direção hidráulica, o sistema de lubrificação dos freios, entre outros. E existem vários tipos de óleo, né? Você pode falar um pouquinho deles para a gente? Sim, em síntese, o óleo, ele existe o óleo mineral, o semissintético e o sintético. Além das suas classificações. De quanto em quanto tempo a gente deve trocar o óleo do carro? É importante para o usuário, quando estou do veículo, ele se ater ao manual de especificação do fabricante. O fabricante especifica em seu manual quais as classificações, quais as indicações e a periodicidade da troca. Como saber realmente qual é o nível do óleo do carro e se ele já está na hora de trocar? Bom, Bia, a gente pode abrir o capô do motor, o óleo tem uma vareta, tá? Dentro dessa vareta tem o sistema de indicação do seu nível, que é aqui, tá? Vai até aqui, então significa dizer que o óleo encontra-se em seu nível. Se a gente estiver abaixo desse nível, é importante verificar se existe algum sistema de vazamento. Para você avaliar o nível do óleo, é indispensável que o motor esteja frio. Por quê? Porque após alguns segundos, alguns minutos do motor desligado, ele todo vai se armazenar dentro do cárter. E dessa forma é avaliado de forma mais precisa o nível do óleo. O óleo trabalha penetrando em todos os componentes do carro, de forma a evitar o atrito de ferro com ferro. E dessa forma, atingindo o seu objetivo, que é exatamente a lubrificação. E para finalizar, Humberto, qualquer um pode trocar o óleo ou só um profissional da área? É sempre indicado que seja um profissional da área, até para orientar qual óleo melhor adequado para o seu veículo. É importante você se direcionar a uma pessoa de confiança, um profissional de confiança ou a uma oficina especializada. Sempre. Ela vai saber qual o melhor óleo, qual o óleo mais adequado para o seu veículo. Finalmente, a Nissan do Brasil apresentou o esperado SUV Nissan Kicks. Depois de pequenas pílulas mostrando partes do veículo, a montadora japonesa resolveu mostrar tudo. O Baia Motor esteve no lançamento e você vai conferir agora. Olha, os pré-lançamentos foram todos quase que a conta gotas. Mas o consumidor brasileiro ficou numa expectativa enorme para saber como era o Nissan Kicks. E finalmente, a Nissan abriu agora as portas e mostrou de vez esse SUV que ela espera faça um grande sucesso no Brasil. E hoje estou ao lado de Maurício Aguiar, ele é gerente de produtos da Nissan. É isso mesmo, Maurício? É isso mesmo. Como a gente comentou, o Nissan Kicks é um veículo que foi desenhado para o público brasileiro. Então, é o primeiro projeto da Nissan focado no Brasil. Então, desde o início da concepção, a gente teve todas as influências, a gente trouxe a equipe do Japão, dos Estados Unidos, para desenhar um carro, para oferecer tudo aquilo que o consumidor brasileiro quer. Um lançamento mundial e que a expectativa era tamanha, que 1.800 consumidores apostou, já entrou na lista, sem nem conhecer o produto. É verdade. Isso foi até uma recepção melhor do que a gente esperava. Então, a gente começou com o Nissan Kicks como carro do revezamento da tocha olímpica, a Nissan como patrocinadora dos Jogos Olímpicos. A gente colocou, inicialmente, mil carros da edição especial Rio 2016, uma edição numerada, como pré-venda. E, em poucos dias, a gente já teve problemas de falta de veículo em muitas dessas concessionárias. E a gente abriu mais um lote de vendas, com uma nova versão, a versão SL, que a gente apresentou para vocês hoje. E a gente já tem mais de 1.800 pedidos. Consumidores esses que ainda não dirigiram o carro, mas que já estão na fila de espera e aguardando o início das vendas no dia 5 de agosto, para ser os primeiros a ter o Nissan Kicks. Eu ouso dizer que, em termos de design, esse foi um dos mais bonitos carros que eu vi nos últimos tempos. E, em termos de tecnologia, o que é que o Nissan Kicks está trazendo de novidades? Muita coisa. Na verdade, a gente traz muita da tecnologia que a Nissan já oferece em segmentos superiores. Então, para citar alguns deles, o Nissan Kicks vem com a câmera 360 graus. Então, é um sistema que você tem câmeras ao redor do veículo, na frente, atrás, embaixo dos retrovisores, que captam as imagens ao redor do veículo e projetam isso na central multimídia. Além do sistema de detecção de objetos em movimento. Então, toda vez que você estiver fazendo uma manobra, além de você ter toda essa visibilidade, ele ainda te avisa, caso algum veículo, às vezes uma criança, um cachorro está se aproximando, ele te informa e você vai ter toda a segurança para fazer as manobras. Junto com essa câmera, com esse sistema da central multimídia, a gente tem um novo painel multifuncional. Então, isso é algo que a gente está lançando mundialmente no Nissan Kicks. É a primeira vez que a Nissan mostra essa tecnologia. Ele tem um painel de 7 polegadas que substitui um dos relógios analógicos do painel. E ali você tem 12 funções que vão desde informações do veículo até a própria interação com o carro. Você pode configurar algumas funções, você consegue ver histórico de consumo, você consegue optar, personalizar ele como você preferir. Então, é uma interatividade que permite mais segurança, mais conforto e traz essa tecnologia para esse segmento que é o que mais cresce no país. Vamos falar um pouco agora da motorização. É 1.6 que a princípio pode assustar, mas vocês foram buscar menos peso no veículo e vocês foram em busca também de um baixo consumo. Então, ele chega a ser 300 quilos mais leve do que alguns competidores. Além disso, todo um pacote aerodinâmico que vem buscando essa melhoria de performance, a gente consegue entregar a performance ideal para o consumidor, mesmo com o motor 1.6. O que isso garante? Além da agilidade, da performance, ele te dá muita economia de combustível. Então, o Nissan Kicks é o carro mais econômico da categoria, recebeu o selo A do Inmetro e vem oferecendo o equilíbrio perfeito entre performance, conforto, tecnologia e economia de combustível também, que a gente sabe que é algo muito importante para o consumidor brasileiro. Dia 5 de agosto o veículo já está nas concessionárias para o consumidor adquirir. Só apenas na versão SL? Isso. Então, a gente lança o carro na versão SL completa, exatamente para trazer toda essa tecnologia, para o consumidor poder provar o que é essa tecnologia que a Nissan está trazendo para esse segmento, com um pacote completo que leva aí todos esses dispositivos que a gente falou. Ele tem o banco com a tecnologia gravidade zero, que permite mais conforto, uma posição ideal de dirigir. Ele vem com diversos sistemas de assistência ao motorista. A partir do Nissan Kicks, qual a expectativa da Nissan do Brasil? A Nissan está investindo pesado no Brasil. É uma das montadoras que está, ao contrário da economia, está investindo na fábrica, para a produção local, está contratando funcionários. O patrocínio dos Jogos Olímpicos é mais um compromisso da Nissan com o Brasil. Então, a Nissan é uma marca que veio para ficar e que vai surpreender muito o consumidor brasileiro com todas essas inovações que a gente vai trazer para o país. Testamos o Nissan Kicks aqui no interior de São Paulo. Dirigibilidade excelente. O câmbio, não dá nem para falar, fantástico. A visibilidade do carro é ótima e eu estou apaixonada pelo design do carro. Você também vai testar e vai saber se é tudo isso aqui que nós acabamos de discutir. Certo, Maurício? É isso mesmo. Espero vocês para fazer um test drive do Nissan Kicks. Na semana passada, nós mostramos os 20 anos sem o Fusca no Brasil. E hoje, vamos continuar nossa reportagem ouvindo os apaixonados por esse ícone da nossa indústria. Confira. JETA TS, o esportivo disfarçado de sedã. Estamos de volta aqui no Bahia Motor, nessa série especial comemorando 20 anos sem Fuscas e homenageando, claro, todos os proprietários e amantes do carro aqui no nosso programa. Falamos com mais um super proprietário, senhor Mineiro. É um prazer reencontrá-lo. Muito bom estar contigo e hoje com mais uma máquina para contar para a gente. Fala um pouco sobre esse carro, vai. Ah, esse carro aí é de 1966, que foi da esposa de Tancredo Neves, né? O quê? Foi da esposa de Tancredo Neves, dona Risoleta Neves, que era de Cláudio, Minas Gerais. Então estamos, quer dizer que eu sentei no mesmo banco. Ah, que a dona Risoleta sentava, né? Que choferava, não tinha motorista, ela choferava o carro, né? Que situação. Eu acredito que assim como a Risoleta, você já viveu várias histórias com esse carro também, né? Não, é contas e contas. A gente passa na ruta, quer vender, aí eu brinco. Você acertou na lote sozinho? E aí vai levando a vida, né? Vem cá, esse aqui tem quanto tempo contigo já? Tem 25 anos. O quê? 25 anos? É. É seu filho? É, praticamente é meu filho, né? Minha neta que é a dona dela, agora já passei para ela. Agora eu quero saber o seguinte, esse troféu aqui. Aí foi ganhado de presente. Cada ano a gente faz uma apresentação e ganha um brinde, né? Então, é assim, vai levando a vida. Vem cá, me diz uma coisa, esse carro aqui, ele tem quanto por cento de originalidade? Como é que funciona? É 80% de originalidade, para pegar a chata preta, né? Isso, de colecionador, né? É, de colecionador. Giovanni Ramos está aqui com a gente, é dono dessa belezura. Fala um pouquinho mais sobre esse carro. Esse carro é um Fusca 66, né? Com motor 1200, 6 volts, né? Placa preta, é veículo de coleção, né? Ou seja, ele possui mais de 30 anos de uso, tem 95% de originalidade e foi um presente do meu irmão mais velho, né? 12 anos na minha mão e eu ganhei de presente no dia dos pais do meu irmão mais velho. Como é que é ter vivido essa fase, né? Como cidadão que via o Fusca nas cidades e hoje ser proprietário de um carro antigo. Tem um sentimento especial? Tem, tem um sentimento especial até porque aqui, nessa região, eu namorei muito em Fusca, né? Aqui em Ondino, então? Aqui em Ondino, aqui atrás, ó. Aqui atrás. A gente vinha, a gente namorava e hoje, hoje a minha esposa, a gente namorou muito no Fusca aqui. Apertadinho? Apertadinho, com certeza. Tem alguma coisa, né? Alguma coisa específica no Fusca que você, como proprietário, é muito fã e acha super, mas muito bonito assim no carro? É, eu acho interessante o motor, né? Porque é um motor refrigerado a ar, ele vai pra qualquer canto, tanto no frio como no calor, né? Então, uma das coisas que destaca pra mim bastante no motor, no Fusca, é a motorização. Uma dica pra quem gosta de carro antigo e é louco pra ter um Fusca? Procurar com calma, procurar um carro alinhado, que não tenha sido batido, né? Pode ter até problema de mecânica, mas problema de chaparia, quanto menos restaurado, melhor. Bom, a gente tá aqui com o Emerson Senner, que é presidente do clube do Fusca e eu só tenho uma pergunta pra te fazer. O Fusca, na sua vida, representa o que, Emerson? Ó, representa muita coisa, mesmo porque foi meu primeiro carro, o carro que eu tenho, que não está presente hoje, mas esse carro foi de meu pai, tá? Então, o carro foi comprado novo e até hoje eu tenho esse carro que não tem valor, no caso, mais sentimental do que material. Esse carro, pra mim, foi o carro que eu fui pra escola, que, no caso, meu pai levou pra escola, foi no meu período de exército, né? Então, tem toda uma história. Caramba, vem cá, agora falando sobre o clube do Fusca, como é que surgiu essa ideia, como é que tá o clube hoje? Quem quiser, né, entrar pro clube, se inscrever, como é que faz? Explica pra gente um pouquinho. É assim, ó, o clube do Fusca, logo no início, foram seis amigos, que tiveram a ideia, né, proprietário de Fusca, tiveram a ideia de fundar um clube, tá? Então, o que é que aconteceu? Isso começou em Brotas e, claro, se estendeu. Então, foi convidando essas outras pessoas a fazerem parte, né, de um carro, realmente, que fez parte dessa história, que até hoje ainda faz parte dessa história, tá? Então, isso foi em 1º de agosto de 92, 1992. Hoje, fica até mais fácil porque, ou, às vezes, um pouco mais difícil, porque você não vê muitos carros desses rodando. Mas nós temos nosso local de reunião toda terça-feira, ali no Hiper Bom Preço, tá a partir das 20 horas, tá? Muito bacana. Obrigado pelas informações, Emerson, obrigado pela parceria. Logo menos, a gente volta com mais contos, com mais histórias e mais Fusca aqui no Bahia Motor. A equipe do Bahia Motor acompanhou o protesto dos proprietários do Renault Master, que pedem providências da montadora para os diversos problemas que o modelo vem apresentando. Essa zoada é de um compressor de uma Renault Master 2016, acredite. O dono é o Fernando Cajado. Fernando, por que essa zoada se o carro é 2016? Rapaz, infelizmente, existe um erro de projeto na engenharia do ar-condicionado desses carros. Não é à toa que todos esses companheiros aqui estão aqui para reivindicar a mesma coisa, que é o ar-condicionado com defeito. Tem gente aqui que tem colega que já trocou quatro vezes o compressor de ar-condicionado, e um compressor custa quase 4 mil reais. Infelizmente, a gente está aqui reivindicando o recall da Renault justamente para suprir isso aí da gente, que eu tive um outro carro, com seis anos, nunca trocou o ar-condicionado, e esse aqui carro tem um ano e meio. Os motoristas alegam que não são tratados como merecem, e a montadora faz descaso. Peças e acessórios que vieram com defeito de fabricação têm curta durabilidade de funcionamento, causando prejuízo aos proprietários. Se você puder observar, não só o meu carro que está aqui, tem vários carros aqui presentes, com o mesmo defeito. Será que só eu que estou reclamando? Não. Muitos carros estão reclamando desse mesmo defeito. Então, por isso, nós estamos aqui pacificamente para que a Renault venha a nos dar um apoio, né, para os nossos carros que estão quebrados. Nós somos pai e família, trabalhando com esse carro aqui, é o pão meu de cada dia. É desse aqui que eu tiro o meu sustento. Além de compressor do ar-condicionado, quebrou já dois, eu tenho aqui no carro. Além do eletroventilador que para, nada indica no painel, a gente só descobre quando funde o motor, quando o ar-condicionado não presta mais. Além do problema do câmbio que arranha a marcha. Eu estou com o pneu na garantia aí, na Eurovia, já tem mais ou menos uns seis ou sete meses, e ninguém nunca me deu nenhum retorno. Sete meses? Nessa média aí. E essa manifestação hoje aqui é para quê? Essa manifestação é exclusiva da parte do ar-condicionado, que está quebrando de forma precoce. O câmbio está arranhando de forma precoce. E os eletroventiladores estão parando, os motores estão fundindo, o ar-condicionado está quebrando. Já tenho tendo problemas, a marcha já está arranhando, as partes plásticas de dentro do carro, o carro com um ano já um bate-bate, parecendo que é um carro velho. Então, eu acho que eles têm que... E já troquei também o carvão. Por eu estar atenta, eu já troquei os carvão, por isso que ainda o compressor não deu problema, porque senão já teria dado também. Estamos aqui para tentar reivindicar alguma coisa e tentar resolver, né? Espero que... Eu também peço que todos que tenham um van master desse modelo novo, 13, 14, em diante, que venham reivindicar, que venham pedir para poder a gente ter alguma solução. Porque se ninguém lutar, se ninguém correr atrás, não vai vencer. Belas paisagens e muita diversão marcaram mais uma prova dos ralis da Suzuki, em Curitiba. Os competidores enfrentaram muitas dificuldades, mas curtiram bastante, viu? E haja adrenalina! Dia de sol e ótimas trilhas para encarar o 4x4. Os três eventos off-road, Suzuki Off-Road, Suzuki Extreme e Suzuki Day, reuniram os apaixonados por aventura na capital paranaense. O Suzuki Off-Road é um rali de regularidade realizado por estradas e trilhas, onde o objetivo é manter-se dentro do tempo e velocidade estipulados pela organização do evento. Ed Paulo Gonçalves Ferraça e Valéria Veiga da Silva saíram de Santo André, São Paulo, e viajaram até Curitiba para disputar a prova, querendo ver os amigos e colocar o carro na lama e usá-lo do jeito que ele foi feito para ser usado. Já os amigos Antônio Noberto Wieleuski e Carlos Kayamoto Uyemura aproveitaram a prova perto de casa para participar pela primeira vez com o Jimmy, que surpreendeu bastante por ser um carro forte. Quem subiu ao lugar mais alto do pódio foi o casal Suzana Veloso Rodrigues e Juliano Márcio Rodrigues, que nas duas últimas provas tiveram alguns problemas. Eles acharam a prova difícil até pelas características do percurso, com muita subida e descida. Uma prova 4x4 radical repleta de desafios. Assim é o Suzuki Extreme, que tem um percurso feito para aqueles que gostam de encarar as dificuldades e testar o limite dos carros. E para quem pensa que a prova é estritamente masculina, está enganado. Camila Sandrini, de Curitiba, fez sua estreia na competição no volante do seu Jimmy. A prova foi bem dura, com bastante erosão, mas com certeza bem divertida, e que possibilitou aos competidores sentirem emoção e adrenalina, além das paisagens serem muito legais. Os campeões da prova foram Fernando de Almeida Gonçalves e José Gonçalves, que subiram ao topo do pódio pela segunda vez. No dia 27 de agosto será realizada uma etapa do passeio 4x4 Suzuki Day em Campos do Jordão, São Paulo. A inscrição será a doação de dois brinquedos novos para apoiar o projeto Criança Feliz, e será aberta no dia 1º de agosto no site www.suzukiveículos.com.br. Fique atento, as vagas são limitadas. E a próxima etapa do Suzuki Off-Road será no dia 3 de setembro em Goiânia. As inscrições podem ser feitas a partir do dia 8 de agosto. As chuvas impediram a realização da quarta etapa do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra. A pista não teve condições de uso e agora a corrida só em agosto. As chuvas mais uma vez criaram problemas para os organizadores do Campeonato Baiano de Velocidade na Terra e a competição teve que ser adiada do último final de semana para o próximo dia 7 de agosto. A prova válida pela quarta etapa do campeonato estava programada para o último final de semana e teve que ser adiada pois a comissão técnica não conseguiu colocar as máquinas na pista para preparar o circuito de 1.660 metros na cidade de São Francisco do Conde. No circuito de São Francisco do Conde foram realizadas as duas primeiras etapas da temporada, em abril, sendo que a terceira etapa foi realizada no mês de maio, na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, junto com a prova de abertura do Campeonato Brasileiro de Velocidade na Terra. A competição será disputada por pilotos de Salvador, Camassari, Miguel Calmon e Dias Dávila nas categorias Turismo, Speed e Kartcross, que vão em busca dos pontos e das primeiras colocações, uma vez que a temporada terá ainda mais quatro etapas com os títulos ainda em aberto. Mas é bom não facilitar e os pilotos estão preocupados com a preparação dos seus carros para evitar algum problema mecânico ou acidentes que fossem a perda de importantes pontos. A programação tem marcada para os treinos livres acontecerem no sábado, dia 6, a partir das duas da tarde, com três sessões, uma para cada categoria. Os portões do autódromo serão abertos para o público a partir das 13 horas, quando também começa a funcionar a praça de alimentação, com toda a infraestrutura para atender a todos os presentes. No domingo, dia 7, os portões abrem às 8 horas da manhã, com o briefing para os pilotos sendo realizado às 9 horas, com os treinos livres na sequência. A tomada de tempo para a formação do grid de largada começa às 10h30 da manhã e a primeira bateria às 11h30. As provas se sucedem até às 4 horas da tarde, quando acontece a premiação com a distribuição dos troféus para os vencedores. A pista de 1.600 metros por 14 de largura do Circuito de Velocidade na Terra, em São Francisco do Conde, foi inaugurada no último dia 20 de dezembro e tem cinco curvas para a esquerda e duas para a direita, com uma reta de largada de quase 300 metros, o que coloca como uma das mais técnicas e rápidas do país. O acesso para a quarta etapa do campeonato é de graça e o público terá mais uma vez uma estrutura de alimentação, banheiros químicos e estacionamento. O campeonato tem a organização do Clube de Automobilismo da Bahia, com supervisão da Federação de Automobilismo da Bahia e Confederação Brasileira. O patrocínio é do Governo do Estado da Bahia através do Faz Atleta e da Petro Bahia. Não deixe de participar, vai ser muito emocionante. Mais um Bahia Motor chegando ao fim, mas não se esqueça, estamos nas redes sociais, no YouTube, Instagram e também no Facebook, como o programa Bahia Motor. Você é super bem-vindo, tá bom? Semana que vem, como sempre, eu estou aqui te esperando no mesmo bate horário, no mesmo bate local. Tchauzinho! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho